E o diretor e roteirista James Gunn tá com tudo e não tá prosa, como diriam meus avós. Você vai descobrir porquê depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta! Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vem cá, quer me fazer trabalhar mais ainda? Corre lá no Instagram do 4 Coisas, arroba o 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta do esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Quem sabe é a sua ideia. Vira vídeo aqui, manda um direct lá pra mim, meu amigo. Vamos agora falar de James Gunn, que tá passando pelo melhor momento da carreira dele. Deu entrevista pra Deadline, todo cheio de marra, dizendo o seguinte. Primeiramente, Pacificador tá felicíssimo com o resultado. Ele confirmou publicamente que o Pacificador é a série mais vista da atualidade, é a série número 1, é a série que veio pra ficar. Ele é o autor, ele escreveu, então naturalmente que ele não vai falar assim, talvez esteja atrás de Bovete, não, não vai. Foi essa, foi a maior série da atualidade mesmo, e pronto, e é mesmo. E é mesmo, tem que falar, é mesmo. E ele falou ainda que, ainda que, uma segunda temporada não está descartada. Pacificador foi apresentado, pela primeira vez, como uma minissérie. O que que é uma minissérie? É igual o WandaVision. Tem os capítulos certinhos, fechou, acabou a história, empacota, só. Não tem segunda temporada. É uma história fechada em si, é uma minissérie. O que que é um seriado? Aí você tem temporadas, a história vai se alongando, se alongando, se alongando. Mas tem uma expressão que a gente usa aqui no canal, que é o dinheiro canta. E como é que o dinheiro tá cantando sua suave melodia? Ó, ó o dinheiro cantando aqui. Como é que o dinheiro tá cantando sua melodia? Ele falou que não está descartada uma segunda temporada. Que essa minissérie se transforme em uma série, em um seriado, em uma sequência de temporadas. E que isso tudo é consequência do bom desempenho da série na HBO Max. Parece que os negócios originais HBO Max estão realmente decolando, finalmente. Pacificador. Então, existem possibilidades de Chris Smith estar de volta em mais aventuras, em uma segunda temporada de Pacificador. Que eu não acho realmente que a história que tá sendo contada em Pacificador encerre em si mesma. Fazendo novamente uma comparação com WandaVision, a situação apresentada em WandaVision era temporária. Westview, aquela manipulação da realidade da Wanda, aquilo ali tinha um período. E uma segunda temporada de WandaVision faria maior sentido, porque a WandaVision não existe mais. O delírio dela se imaginando em uma sitcom não existe mais. Seria uma história daí pra frente. Que vai continuar lá no Doutor Estranho, que fecha loucura, aliás. Então não faz sentido uma segunda temporada de WandaVision. WandaVision é uma minissérie. Já Pacificador não. Pacificador tem possibilidades, tem um milhão de possibilidades de novos vilões lá do Z aparecer. E de fazer mais histórias, porque é o tipo da história que dá pra você fazer pequenas aventuras que dão cada uma delas um episódio. É uma série que tem o potencial de exploração infinita. Pode ir pra frente até desgastar a vontade. Aí, aí, vem a segunda informação de James Gunn. Que ele vira e fala que não só é possível uma segunda temporada de Pacificador. Um parênteses, ele não confirmou uma segunda temporada de Pacificador. Ele disse que é possível porque a série está indo muito bem. É possível. Mas ele confirmou, aí sim agora é oficial, confirmou, que uma outra série da HBO original, baseada nos personagens da DC, está sendo criada por ele. Também um outro spin-off de Esquadrão Suicida. Aí, na minha cabeça, só tem Caça-Ratos 2. É a única personagem que eu quero ver uma série ali. Mentira. Tem outros também que dariam boas séries. Mas a quem eu queria ver mesmo é a Caça-Ratos. Você quer saber a minha opinião? Caça-Ratos é o personagem mais carismático daquele filme. É a que mais chamou atenção e é a que merece uma série agora. Pode fazer até um Bunny Cop. Pode fazer uma dobradinha com o Rei Tubarão. Que também aí ia ser uma... Eles já tiveram, né, uma conexão no filme. Por que não explorar isso numa série? Seria muito interessante. O problema do Rei Tubarão é justamente ele não poder aparecer em público, né? O Rei Tubarão aparecendo em público é um caos. E... Então tem que ficar escondendo ele toda hora. Ele tem que ficar na van o tempo todo. E aí prejudica o roteirista pra criar a história. Sei lá. Mas a Caça-Ratos seria realmente uma excelente escolha para uma série. Tem outros também que poderiam estar. Sanguinário poderia também ter uma série própria. O Idris Elba com uma série própria. Sanguinário. Pô, caçando Superman. Queria muito. Queria muito ver também. Quem mais sobrou no Esquadrão Suicida? Por outro lado, o pacificador tecnicamente morreu no Esquadrão Suicida. Ressuscitaram o pacificador nos pós-créditos, né? Um tiro no pescoço, cara. O Bolinha, de repente, é um pouco mais complicado. Porque o Bolinha não teve... Não teve exatamente um ferimento de raspão. Né? O Bairro virou pasta. Aí eu não sei se as Bolinhas têm o poder de recompor o corpo dele de alguma maneira. Ou se alguma outra... Porque... Salamalex ali, a DC tem um monte, né? O Poço de Lázaro tá aí pra isso. Mas qualquer personagem, na verdade, até os mortos, podem voltar pra uma série própria. Mesmo que seja um prequel. Pode ser. Até o Rick Flagg. O Rick Flagg vira... Bota um coração robô nele secretamente e ele volta como um ciborgue de coração robô. Sei lá qual é a ideia. Lembrando que o personagem pode ser Amanda Waller. E isso significa que a Amanda Waller pode trazer novos vilões desconhecidos. Também é uma possibilidade de não ser nenhum daqueles que a gente viu no Esquadra Não Suicida. Pode ser Amanda Waller com outros vilões. Trazendo outros vilões bizarros. Não sei. TDK disseram que ele tá vivo, né? Também seria uma série bastante interessante. Não sei se daria conteúdo pra 10 episódios. Porque, afinal de contas, o cara só tira os braços. Qual é a graça disso? Doninha, Doninha. Também tá vivo. A gente viu que ele escapa no final. Também seria uma série interessante, Doninha. Embora uma série sobre personagens de CGI seja um pouco complicada de fazer. A mesma coisa vale pro Rei Tubarão. Mas eu quero saber a sua aposta. O que você acha? Qual será o personagem que James Gunn escolheu pra desenvolver essa nova série que ele vai tentar vender lá na HBO e que provavelmente a HBO vai comprar? Porque são séries baratas? Cara, Pacificador foi feito na hora vaga. Nas horas vagas. Ele tava preso lá no Canadá porque tava filmando Esquadrão Suicida. Começou a escrever o Pacificador e ficou pronto uma semana. O Pacificador custou troco de bala. Bala. E parece que tá segurando os inscritos da HBO Max, que é o que eles querem. Segurar inscrito. E se tá segurando, o cara tá voltando na outra semana pra assistir outro episódio, é porque ele tá se mantendo inscrito. E é isso que eles querem. Então o investimento vale. O investimento vale. É diferente. A mentalidade é diferente do filme. Que você tem que dar bilheteria. A bilheteria é que paga o filme. Ali é retenção. Então, se a HBO começou a ganhar mais inscritos e tá perdendo menos, sinal de que o conteúdo tá bom. Faz mais. E eles vão fazer mais séries da DC baratas, escritas pelo James Gunn, por isso. E é isso que eu queria falar com você. Eu quero saber agora a sua opinião. Qual personagem de Esquadrão Suicida ou qual personagem da DC a James Gunn poderia pegar pra fazer uma série, uma nova série, original HBO Max? Escreve aqui embaixo nos comentários e a gente tá de volta em breve com a sua cultura pop. E daqui a pouco vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Depois da vinheta. Fica lá, porque é importante pra você manter você aqui também. Retenção aqui também é importante. Não é só na HBO Max, não. Retenção aqui é importante. Então assiste outro vídeo aqui agora que garanto que tem coisa que você não viu. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho